Um Dias Vermelhos Hoje o dia não amanheceu Eu não vi nada Ou não queria ver Nem as tardes de verão Não eram mais vermelhas Como eu não agi então E quantas vezes me peguei Caminhando pros seus braços Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos Quantos dias ainda virão Sem nos tornar coisa só Esperando que nós cessem Flores no asfalto Poeira e ácido E quantas vezes eu errei Olhando pro passado Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos Muitos dias ainda virão Sem nos tornar coisa só Esperando que nós cessem Flores no asfalto Poeira e ácido E quantas vezes eu errei Olhando pro passado Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos Segura E quantas vezes me peguei Caminhando pros seus braços Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos Segura E quantos dias ainda virão Pra tiveram E quantas vezes me peguei Um bom A light of hand that does a fake A bad of news that begs me away And I'm waiting without you With or without you With or without you Segura Through the storm we'll reach the shore You gave it all, but I want more And I'm waiting without you With or without you With or without you Vai crescendo With or without you I can't beat yourself the way And you give yourself the way And you give, and you give, and you give yourself the way My hands are tired My body burns to God's name with nothing to win and nothing left to lose And you give yourself away And you give yourself the way And you give, and you give, and you give yourself the way With or without you With or without you I can't leave With or without you Vai Vai Oh 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 Sunday, Sunday, Bloody Sunday, Sunday, Bloody Sunday